Tô gravando já, Vini? Tô gravando já, Didi. Beleza, moleque, é nóis. Vamo arregaçar. Espero Deus aí que abençoe a gente nessa partida. Eu vou de Glaz, hein? Foda-se. Foda-se. É. Vou de Ribana mesmo. Melhor classe do jogo. Vou de Glaz mesmo que é a melhor classe do jogo. Perdi três seguidas, hein, Didi? Geli, se você puder escolher um personagem aí, a gente agradece, mano. Pede atenção no que você tá fazendo, cara. Como? Ô, Geli. Escolhe aí, Geli. Vem lá, cara. Ô, Geli. Calma, cara. Eu sei, eu tava escolhendo. Geli, hein? Eu ganhei cinco, né, mano? Mas cinco já é melhor que três, né, cara? Não, não é não, cara. Eu preferia 12, velho. Eu sempre preferia 12, Didi. Victor. É. Ganhou uma vez na vida, fica o Geli. Cara, melhor uma vez na vida do que nunca, né, mano? Fala a real. Você deu desafio clássico, Geli, pelo menos? Já, já, já. Aliás, eu vou até começar um clássico, mano. Acho que vale a pena. Sabia, em vez de ficar só torrando no grande desafio, treina um pouco no clássico. Aí você... Pegar costume com ele, com o deck. Que o clássico tem um pouco mais rápido. Você tá jogando com aquele seu deck lá de três mosqueteiras? Ô, mas eu vou te falar que no clássico, depois da quinta vitória, mais ou menos, você já começa a pegar os caras que sabem jogar. Porque tem nego que... Sabe jogar e não tem gema. Vai jogar e vai jogar o clássico, por favor? Que merda. Que merda, hein? Ó, mas não tem sentido você surgar com o nego ruim, entendeu? Lógico que tem, mano. Ganhar, pô. Aumentar só a autoestima. Isso é bom. Sim. É, aí você vai pro grande desafio, pega os nego lá que só sabe jogar e se ferra. Aí, se mata. O drone localizou uma bomba. Mas eu já não precisa de autoestima. Ele tem tanta autoestima que se ele tiver mais autoestima... O que é isso que faz? O drone achou uma bomba. É que o Narciso acha feio que não é espelho, né, amigo? Ah, já dizia... Ah, mano! Meu Deus, jogo. Porra, não sei. Faltam cinco segundos. Caraca, eu nem me lembro mais desse jogo. É louco, eu tô perdidado. Ah, perdido, doutor. É... Perdido, doutor. Mano, eu tô dando... A mira tá indo no céu, mano. Tô matando no urubu. Dependiu o controle todinho do jogo. Vamos, time. Que isso, mano. Meu time é o melhor. Fugado, hein, Jélio? É, na porta já, mano. Não tinha nem varanda aí, hein. Ó, o Jélio vai ser o primeiro a morrer, ó. Novidade, cadê? O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador foi protegido novamente. Não, você não deixou. Você largou ele em cima de mim. Tanto que eu até peguei ele. Eu nem me mexeu, eu já estava com... Uma parada. Ainda bem que eu não te perguntei nada. Deve ser que eu não saí contigo, né? Ai... Boa! Depois eu ia ser o primeiro a morrer, hein. Escrutei isso. É, mas esse... Esse cara aí também já foi... Cara, e eu apertando o V aqui? Apertando C, V... Não, C... O que? Contra o C, contra o V? O que você quer não fazer aí dentro? C, V, cara. C, V, cara. Pera aí, já. Nossa, GG, moleque. Repou munição. E o meu amigo lá, mano. Foi você que jogou essa bosta? Não tem o outro lado. Drone atrapado, pô. C, V, cara. Não é nós que joga, não, parceiro. Nossa, G, ele está topado. Porra, eu não me jogava para o outro mundo. Matei. Ah, moleque. Matei, garoto. Primeiro de cara de mim. Tá bom, gente. Tá com choque, Didi Ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó Marquei, tá do lado de fora, mano, tá do lado de fora Vou ruxar nele, foda-se Foi, foi Deitei, Didi, deitei, deitei, deitei Sobrevivente Pô, eu pensei que o cara ia me ajudar, não Ele pegou minha kill mesmo Olha, ele tá ali, ele tá ali na escada aqui Morri, por trás Pulo em mim, Didi, aí? Aí, Didi! Mano, como assim? Meu Deus Meu Deus Ó Porra, meu Deus, o que, amigo? Você fez o que, ô, filho de uma puta arrombado? Fez porra nenhuma, vai se fuder Vou perder Porra, meu Deus, eu vou localizar uma bomba Preparado para ação, hostil Eu vou sair, que safou Você continua nessa área, ou se detectarão Fudeu Boa, meu Deus, também é... É, puta que pariu Burro, né? Arame farfado instalado Passem as placas para os colegas. É o melhor, velho. É o melhor. O melhor de sempre. Vamos expulsar ele, galera. Vamos expulsar ele. Mentira. Você não sabe nem qual que mira, gente. Cala a boca, lixo. Ah, eu sei sim. É o botão direito. Acho que não, mano. Ah, não. É o quê? Arame farpado, ok. Tão afiado que serve até para barbear. Nossa, que medo. Ó o Glass. Cadê os caras, velho? Não é gás, cara. Não é gás. Ó o Glass. Ué, os caras sabem onde que é o aparato? Tem um drone indo em você aí. Tem um drone chegando em você. Ah, beleza. Preciso de cobertura, recarregando. Mano, eu matei esse cara, mano. Estão no seu encontro. Ah, olha isso, cara. Vai tomar no rabo todo. Na moral mesmo. Meu jogo bugou inteiro, mano. Que que é bugar inteiro? Alguém descobriu. Acho que ela tá piscando aqui. Meus dois terem tão piscando. Voltou muito, voltou. Ah, eu sou o Doc. Você foi identificado. Onde é que tá os caras? Ô, Didi, você caiu como, cara? O cara matou, né? Um tiro na cara? Ué, mas o cara não te finalizou, não? Não. Ele tá esperando que não viesse. Fila. É... Twitch? Fisca. Ó, tem uma Twitch aí mesmo. O drone. O drone. Ó, o drone da Twitch atrás de vocês, velho. Destruíram alguém? Não. Como é que deita mesmo esse jogo? Como é que deita? Boa! Ah, é com. Aqui é Twitch. Ih, tem dois. Depois, quando o cara abrir a janela na frente aí... Ih, é impossível. Iglesa ainda tá aqui. Ah, que merda de jogo. Recarregado! Foi feião, vi. Não, vai tomar no seu cu. Cala a boca. E essa aqui, foi bonita? Foi bonita? Foi, foi. Lixo. O Lixo. O Lixo. O Lixo, eu joguei muito, mano. Joga... O Didi, joga muito. A gente tava acompanhando, amigão Obrigado, Didi Eu fico feliz com você, cara Você, porra, você dá um ânimo pro time Eu tô ligando o Royale, bem mais legal Você dá um ânimo da hora aí pro time, Didi Não, obrigadão, mano Sabe que você tá no meu coração, né Ih, o Geli bugou, mano Falou, Geli Falou o que, mano? Não, acho que ele bugou, mano Eu buguei, eu buguei, peraí Tô tentando solucionar aqui Não, eu acho que ele bugou o monitor dele lá Foi o meu monitor Ah, voltou Boa Precisamos encontrar a bomba O seu drone achou uma bomba Uaaaa O drone localizou uma bomba Boa, Didi Belo drone Boa, Geli Belo drone Boa, Hero Belo drone Boa, time Boa, time Vamos Pra esquerda, hein Foi mal É bom que não foi O desativador foi protegido novamente Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Que foi isso, Didi? Foi um tiro no teu pé só de alerta Mano, eu matava Tem nego lá dentro, não tem Óbvio Não, tem não Ó, o Geli morrendo Pode contar até 3, Didi Sim, 3 Não, né Contar até 3, não contar 3 Ah, não? Alguém tem play more? Não Tem não Batei Vai sair, Vim Vai sair daquela aí Ah Ai Bora o meu Não tinha, hein Você não tá fora ainda Boa, Didi Tô contigo, moleque Maldito Mano, por que que Por que não planta a porra da bagaça? Planta aí, Ninja Boladão Repondo o carregador Ai, que isso? Faz seu nome Planta aí, planta aí, Ninja Planta aí Segura a F aí Vai, planta Quase matou o G Desativador pronto e ativado Um inimigo restante Caraca, cara Tá aqui na escada Tá aqui na escada comigo Caraca, garoto Inimigos eliminados Missão aliada bem sucedida Nossa, o Glass tá muito Nossa, o Glass é muito Na moral, tá muito apelão, velho Você não acha, Didi? Acho que tá muito bom As opiniões do Didi São as melhores, mano Isso é foda, miguxo Tá bom, Didi Tá perfeito, mano Mas tá perfeito Tipo quantos por cento perfeito? Ou tá perfeito 100%? Ah, desde tipo A criação da terra Boa, beleza 100% Desde a criação da terra É bastante É E é, Murilo Qual é que valor Essa gameplay, cara Fala com uma coisa aí É nóis Quem dera pudesse Não tô conseguindo nem logar No soft Aí, cara Esse é burrice, né, mano Pô, o cara põe a senha Não sabe qual que é a senha É, burrice O cara põe uma senha Sem saber a senha É burrice, cara Nossa Eu não lembro Foi culpa de onde você Ah, foi culpa de do Bini Manda eu deslogar e logar Ah, eu? Eu falei Não é pra deslogar e logar, filha É só pra fechar e abrir, mano Isso aqui é É, não precisava logar Isso aqui é manezão, mano Tô louco É burra Nem parece que joga essa merda aqui não, mano É burro, hein Tô louco, mano Aqui gele, aqui gele, aqui gele Aqui gele, aqui gele Tô indo, cara Peraí Aonde? Cinco encontrado Tão de outro lado lá Bomba localizada pelos inimigos Boa gele O que? Joga muito Ah, não foi você não Foi o Hiro Ah, o Hiro que tá de frost, mano Cê quer o gele Não Sou... Sou doc Eu curo as pessoas Tudo bem Tudo bem Ah, para Na paradinha Dinha, 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 dinha Dinha, dinha, dinha Não vou procurar essa merda aqui não Saiu entre as bombas de novo, legal Saiu entre as bombas de novo, legal Quem cê acha que foi? Você manda me reforçar Não Entre as bombas Pega a escada aí, ô Didi Eu acho que tem escada, mano Onde que é a escada aqui? Vai na sua frente Ó, tem um... Mano, na escada tem um cara Tem um Blackbeard Blackbeard nas casas Blackbeard Matei Nossa, o Didi joga muito, mano Na moral Puta que pariu Pô, também tirei o escudo do cara Porra Didi joga muito Para de ser feijoso, cara Vamos jogar muito, por favor Digere e joga muito Desci e matei outro Desci e matei outro Agora é sua Forte, parabéns Batei dois, hein Juro, né? Não tem mais Porra Porra, que hora é minha Puta puta O cara roubou minha kill, mano Que bicho Ô, Didi, você tem granada? Biriba? Tenho Vem cá Estoura aqui, ó Pra gente correr lá fora Chega aí Chega aí Chega aí Olha lá Na parede, na parede Na parede Parede, aqui ó Esquerda Tá na casa do amarelo, mano Que? É, o amarelo aí Lançando granada Aí, ó Falei Aí, ó Porra É louco, mano Boa, moleque O cara foi desesperado Jesus, o que que é isso? Meu Deus do céu, mano O que que tá acontecendo? Socorro Carai, mano Ah, mano, a gente parar de jogar Mas, pô, jogamos muito, ó Sete kill, velho Obrigado, a gente joga muito Se ele, como sempre, fez bosta nenhuma Pior do time